Ana Andréia não guarda segredos, gosta mesmo de compartilhar todas as receitas deliciosas que aprende. Eu acho que eu tenho mania de explicar todas as receitas que eu faço. Todas, assim, eu gosto de falar das receitas e na maioria das vezes as pessoas realmente fazem. A de hoje será essa torta de coco, uma espécie de pudim com um suspiro por cima, que ela aprendeu que chama puruca. Olha, apesar do nome ser diferente, a gente garante que essa sobremesa, ela é maravilhosa. A Ana Andréia aprendeu a fazer quando ela morou em Bom Jesus de Itabapuana, no sul do Espírito Santo. Morou lá por quatro anos, não foi isso? Isso, quatro anos. Todo mundo sabe fazer por lá? Todo mundo, é muito comum. E você começou a fazer por quê? Você ficou curiosa? Todo mundo falava, é um nome que não é comum, né? E eu tive curiosidade de saber o que que era, né? Que todo mundo fazia, tinha que ser muito bom, porque era unanimidade, né? E aí eu aprendi a fazer. Todo mundo por aqui também gostou. E aí virou unanimidade aqui também. Vamos então aos ingredientes. Para o suspiro, você vai usar as oito claras e oito colheres de sopa de açúcar refinado. O preparo é muito fácil. Bata no liquidificador todos os ingredientes da massa de uma vez só. Despeje um pirex em banho-maria e coloque no forno por aproximadamente uma hora em fogo alto. Quando assar, bata as claras em neve, acrescente o açúcar e despeje por cima. Leve para dourar e decore com coco. O ideal é deixar na geladeira de um dia para o outro. Na casa da Ana, toda a família adora. O marido e a mãe dela são fãs. Sempre bem aprovado. Isso é uma delícia. Ele desmancha na boca. É maravilhoso. Recomendo. E como. É uma delícia. É uma delícia. Obrigado.